Eu tô jogando Eu tô jogando um jogo aqui que é muito irado Estilo Tia, mano, tá ligado? Perdi o link e disse que ia dar uma olhada Mas era feio os gráficos e não garantia nada Ele insistiu e disse que ia me ajudar Falei beleza, qualquer hora eu vou lá baixar Foi aí que eu descobri lá na Play Store Um jogo que iria mudar todo esse hobby Era janeiro O ano 2019 E o que aconteceu? Eu vou dizer Criei minha conta e o link não dá pra esquecer De cor de nome e links apareci no barco Tinha um cajado, espada e o arco O aventureiro iniciou sua jornada E decidi que não ia parar por nada Tinha ao meu lado um grande e forte aliado Seu nome era Castor, um K-Night bolado Me apeguei, não queria parar de upar A cada passo que eu dava só queria explorar Aquele mapa que contagia E cada hunt era pura nostalgia De outfit, base com cara de bravão Achei bem foda meu villager sem a dom Em pouco tempo fiz amizades E conheci os quatro lados da cidade Eu fui crescendo, evoluindo Ao lado do K-Night, meu amigo Castor Me ensinou suas jogadas e farmar din-din Me lembro que naquela época eu era paladim Gravei um vídeo O pan do level 65 Matando uns drag quase que Não saio vivo Foi quando que Me veio a ideia Bem-vindo ao canal do Lynx, galera O pan do level 65